Policiais federais cumpriram dois mandatos de busca e apreensão em Belo Horizonte. Eles investigam um site especializado na venda de cogumelos alucinógenos. Foram apreendidos amostras e também materiais para cultivo e embalagem dos cogumelos. A justiça também determinou a suspensão da empresa de um dos investigados e que o site seja retirado da internet. Se condenados, os autores podem cumprir pena de até 15 anos pelo tráfico de entorpecentes. Você vê agora outros destaques do dia em nosso Giro de Notícias. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado está cumprindo 116 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão contra integrantes do PCC. A ação ocorre em Uberlândia, Tupaceguara e Ituiutaba, cidades do Triângulo Mineiro. Presídios de Minas e de São Paulo também receberam agentes de segurança. Entre os crimes investigados estão a Associação para o Tráfico de Drogas e o ingresso de celulares no sistema prisional. Armas, munições e drogas foram apreendidos pelo GAECO em cidades do Alto Paranaíba. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra suspeitos de participarem de uma quadrilha envolvida em tortura, sequestro, cárcere privado e narcotráfico. Os bombeiros foram acionados por volta das 5 horas da manhã de hoje para um incêndio em Galpão de Imóveis Planejados, localizado no bairro Havaí, em BH. Ninguém se feriu e o fogo pode ter começado em um curto circuito no local. Outro incêndio atingiu uma grande área de pastagem em extrema, no sul do estado. A fumaça se espalhou para uma região urbana, assustando moradores e motoristas na principal avenida da cidade. A Defesa Civil Municipal e brigadistas florestais ajudaram no combate. 50 mil metros quadrados de área foram queimados. Em um resgate dramático, mobilizou militares do Corpo de Bombeiros na região do Caparaó. Uma cadela e quatro filhotes estavam presos, soterrados, em uma manilha, às margens da BR-120, entre Ponte Nova e Viçosa. O local funciona como escoamento para água da chuva. Infelizmente, um filhotinho foi resgatado já morto. Os outros animais passam bem e estão em uma casa vizinha.